Não tô falando com você, garoto. Não tô falando com você, garoto. Sempre na tua inútil, eu não tô falando com você. É, você é inútil. Eu lavo o banheiro, passo por baixo a casa, lavo os pratos, faço comida. Sabe pra que que você faz? Sabe pra que que você faz? Tá, 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 deixa eu só concluir. Deixa eu conversar aqui. Você é a maior inútil do jogo. Pra mim você não sai daqui pra nada no jogo. Pra mim você não sai daqui pra nada no jogo. Pra mim você não sai pra nada aqui no jogo. Não? Quem é que mandou a própria amiga pro Paredão ontem porque não soube contar voto? O quê? Você? Eu não soube contar voto não, queria puxar você mesmo. Você não soube? Não, queria puxar você mesmo. Meu amorzinho. Era você que eu queria puxar. Não fui eu, você acabou mandando a sua amiga, a sua aliada pro Paredão. Não, não mandei minha amiga não. Você queria mandar o bim? Óbvio que não. Você queria mandar o bim? Óbvio que não. Vai parecer que você queria mandar o bim. Oi? Tá, tá, peraí. Por que que eu vou querer mandar o bim? Deixa quieto. Deixa depois, depois entra outro assunto. Não, não deixa que ela não fala. Parece que você queria mandar o bim. Eu queria mandar o bim? É, não sei. Por que que eu vou querer mandar o bim? É melhor você ficar calada, né velho? Deixa quieto, né? É melhor eu ficar calada? Pô, velho. É melhor você ficar calada. Pô, você tá querendo falar besteira?